Parece o Colossal, velho. Nossa, o Titã da N, mano! E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e o vídeo de hoje é o react do episódio 26 ou episódio 10 da temporada final de Shingeki no Kyojin. Hoje é dia de treta com o Yeagerista, mano. Eu quero ouvir o Flot tomando um cacete nesse episódio. Mas não esquece de deixar o seu like aí, beleza? Deixa o like pra dar aquela força lá que ajuda demais. Vocês estão ligados, né? E também se inscreve no canal, canal GeekZero. Toda semana tem react de Shingeki no Kyojin, react de Bruto, altos conteúdo da hora e também tem react de One Punch Man agora, mano. Se liga. E pra você que ama desenhar, mas diz que não tem talento, sempre que vê o papel, acaba não tendo orgulho do que fez. Eu te prometo que o que eu vou te mostrar agora vai mudar isso pra sempre. Os grandes desenhistas de animes, até mesmo de outros estilos, aprenderam a desenhar seguindo métodos. Foram seguindo passos e padrões que fizeram eles se tornarem quem eles são hoje em dia. E não é talento, não é nada disso. E são esses passos e métodos que você vai ter no Método Fanart 3.0. Que é o método que já ajudou mais de 100 mil pessoas a aprender a desenhar, independente da idade. Ela foi lá e conseguiu realizar o sonho dela. E pô, 100 mil pessoas não é 100 mil pessoas que tem talento, sabe? É só seguir os métodos. Se você seguir em casa, você também vai conseguir aprender a desenhar. Imagina ter a habilidade de desenhar em poucas semanas, totalmente diferente das escolas padrão, que você fica anos estudando. E conseguir criar cenas mais marcantes dos animes que você curte, ou até mesmo fazer o seu próprio personagem. O Método Fanart tem mais de 35 aulas com muito conteúdo legal. Esboço, anatomia de rosto e corpo, cabelo, mão, que é o maior pesadelo dos desenhistas. E agora uma coisa que vai te deixar ainda mais confiante, é que se você estiver vendo as aulas em até 7 dias e não curtir o conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta e 100% vai ser reembolsado. Isso mostra que o conteúdo realmente é muito bom. E pra aproveitar, eu deixei um super descontão no primeiro link da descrição. Vai lá correndo, aproveita, não esquece, não deixa passar sua profundidade. Vamos lá. O resto? Ah, eles estão provavelmente observando o porto, né? É isso mesmo. Você é louco? Tô como? Tô habilidoso na dedução. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Pronto. Nossa, a construção parece uma cidade, mano. Aí, ó, o aviãozinho. Ah, que da hora, velho. Ah, que da hora, velho. Ah, que da hora, velho. E aí, ó. Ah, que da hora, velho. Ah, que da hora. Ah, que tá aí. Já vem abertura agora né Essa fumaça aí Isso que é complicado né Eles tem que matar pessoas Pra salvar outras pessoas Tipo Isso aí é louco Só nem lembrava disso mano Tchau Aí, ó Essa parada, mano Tem gente que era amigo, velho Da tropa O último episódio Tinha sido um dos melhores episódios, mano Eu espero que esse episódio seja bom também Ó, ó Nossa, e olha a trilha, velho Aí, ó O que eu tinha falado, velho Mano, muito complicado Ó Sou igual a você Nossa, esse episódio é muito bom Vai só os titãs, fi Rainer e Annie E a Pique Bom Eu já matei quatro Mais um sete aí Não tem problema Tá chovendo? Tá chovendo aqui Se cair energia Deu ruim Ah O vapor realmente era os colossais, velho Já chegaram Tá, pô Mano Eita, pô Caraca, mano Não lembrou disso, não Vai quebrar Vai quebrar o abraço dela Ai, quebrou Nossa senhora Mano, não lembrava disso, não, velho Qual a gente joga Tem quebrar Já chegar lá Queiroz Tô 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 Ah, olha que da hora O ponto de empatia que o Magato tá tendo Quando ele vê a Gab Ah, eu achei legal isso aí, mano Ah, olha que, olha que, olha que Ah, velho, tô ansioso Tô ansioso por as coisas que podem acontecer aí Tem muita coisa pra acontecer Puta merda Vamos lá, vamos lá, pessoal Tô ansioso Da hora, hein? Curti, curti isso aí Ih, recuso? Caraca, mano, não esperava isso não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô ansioso 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 E aí, olha esse flot, mano Mano, o Flash é muito cozão Puta merda É a voz do Agamem, né? Ah, o Flot não sabe, né? Eita, porra! Começou, começou! Mano, a trilha tá mó foda, tá dando um clima interessante Ah, tá dando suspeita! Olha a cara do maluco de trás, velho Nossa, velho, o clima é tenso Tá todo mundo desconfiando um do outro Eita, velho, o clima é Eita, velho, o clima é Mano, olha a cara do Agamem! Mano, olha a cara do Agamem! Nossa, eu fiquei tenso aqui, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó, eu não lembrei disso não, mano. Azumarito mó braba. Cara, enfiou a pistola na cara do maluco. Putz, que aguentou, que aguentou. Nossa senhora. Vai comer essa bagunça agora. Ah, tô ansioso, tô ansioso. Cai. Olha, olha, foi pesado isso aí, mano. Eles matando os amigos, velho. Assim, né? Complicado. Eu não lembro dessa trilha sonora que eu enxerguei aqui antes. Não fica de costa, não, pô. Ai. Nossa, velho. Mano. Caralho. Olha a cara do Armin, velho. Nossa, mano. Essa trilha aqui eu lembro. Nossa, tô ficando arrepiado. Eu já tô, na real. Nossa, tô arrepiadão, mano. Mano. Ah, despegaram, né? Ó, animação deu. Ó. Ó o Rainer, moleque. Ó ele. Oi, a animação deu uma criatividade. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ficar quieto aqui. Quero ver o Titã da N. Eu quero ver o Titã da N. Puxou. Bom, já que não mostrou, deixa eu te falar. A animação ali ficou bem mais criativa, mano. Os ângulos. Curtir quando eles estão andando com o equipamento, tá ligado? Ele não pode fazer nada, né? Senão ele teria solado geral. Parece o Colossal, velho. Nossa, o Titã da N, mano. Caralho, ficou foda, mano. Pô, ficou da hora. Eita, porra. Mano, o Titã dela ficou da hora. Chomou. O Titã dela ficou muito bom, mano. Gostei. Não me incomodou. Nossa, a bicona. Ai. Acabou que nem um bossa na água. Ai. 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 Nossa, mano. Tá um clima muito estranho. Nossa, tá muito da hora, velho. Puta merda. Eu tô muito arrepiado. Olha isso. Puta merda. Eu não lembrava disso, velho. Eu tô em choque. Nossa, tô muito arrepiado. Muito. Acabou assim. Que? Meu Deus, mano. Vamos ver a prévia. Bora lá, moleque. É agora. Ó, me caça, velho. Ó, o próximo episódio vai ser bom também, hein? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. A cena final, pra mim, foi, mano, de longe a melhor do episódio. Foi muito boa. Curti demais. Tô ansioso pro próximo. Não esquece aí de deixar o seu like. Se inscrever no canal pra não perder os próximos. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Falou.